Então, agora é o seguinte Nós vamos pegar aqui o kefir Vamos duplicar novamente Ou duplicar Eu tenho ele aqui, preparado a 48 horas Então eu vou pôr aqui na panela Vou separar meus grãos e kefir E eu vou dividi-los aqui, ó Olha eles aí Vou pegar isso aqui, ó Ela vem água filtrada, ó Pra vocês verem como é que fica, tá vendo? Então eu vou passar aqui pra duas vasilhas, ó Para eles novamente Vou colocar ele aqui, ó Se tem dele Os grãos que fica Vou separar agora em duas partes Olha como é que eu faço aqui Aqui, ó Os grãos de kefir, ó Tá vendo? Pegar a colônia aqui, ó Um pouquinho maior pra cá Aqui eu vou pôr pra cá O restante Então é isso daqui, ó Somente isso Já dividi a colônia Agora eu vou pôr o leite Normalmente é próximo de 400 ml E aqui eu vou pôr um pouco menos Aqui eu vou pôr 250 ml mais ou menos Essa quantidade que dá pra usar bem Durante o dia Misturar Misturar Aqui a colônia já tá separada Fecha Coloca aqui, ó Passa mais denagem E aí E aí E aí E aí Vou para a geladeira Para daqui mais 24 horas